Ai meu deus, olha os tovões, olha os tovões. Novo jogo. Eu vou ir no punitivo. Não, eu vou ir no normal. Se eu ficar presa aqui, fodeu. Vou salvar aqui mesmo, foda-se. Eu devia sair pra fazer pipi primeiro, eu esqueci. Eu esqueci de fazer pipi. Tom, eu. Tom, Tom, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Cadê a legenda? Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei. Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Ai que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Nossa, tá lagando aqui. Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... O que é? É legal, mas eu... Achei que tá parado, não é? O que? Não, não, não. Oh, ha, ha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Boa noite, garotinha. Caralho, a menina vem de drogas pesadas. Pensa alto. Oi. Sarah, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá? Caralho, olha esses gráficos. O que foi isso? Olha esses gráficos, calma aí, que não tem... O crack, mano. Legenda desligada. Por que esse negócio fica desligado, velho? Enfim. Estilo é muito bom. Nossa, é demais, velho. Caralho, que lindo. Que lindo, que jogo bom. Olha isso, olha. Tá. Congratulações. Você não é um fóssil. Ah. Querido papai, vamos ver. Você nunca está por perto. Você odeia a música que eu curto. Você praticamente detesta os filmes que eu gosto. E ainda assim, você ainda consegue ser o melhor pai todos os anos. Você... Como você consegue? Feliz aniversário, velho. Com amor, Sarah. Que bonitinha. Olha só. Smartphone de última geração. O telefone pifou. Tá, é só isso, né? Que bonitinha. Eu vou explorar tudo. Vou explorar tudo. Dá pra ver aqui? Caralho, a gente mora no meio do nada. Que janela está aberta? Que perigo. Isso aqui é um perigo, viu? Jornal. O cara caga aí enquanto lê jornal. Chegou de internação no hospital da área. Aumento de 300% devido à infecção misteriosa. O filho da puta aumenta a lista de produtos contaminados. São esperados de acolhimento em massa. Policial. Mulher enlouquecida mata marido e mais três. O que é que está acontecendo, mano? Cara, por que isso está travando? O que é isso? PS4 não está aguentando isso aqui? Ué. Mano, ela é tão bonitinha, né? É, velho. Você está aqui? Onde é que você está? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de caio. Tem uma confusão acontecendo aqui. Poxa, sai, sai daqui! Ah! O que foi isso? Foda. Pai! Agora ela está andando rápido. Pai! Ai, foda. É? Eu sabia que isso ia acontecer, mano. Mas é muito legal. O que está acontecendo? O que estava ao vivo aconteceu realmente ao vivo. Muito foda, velho. Olha o violão. Eu tenho um desse também. Só que não é desse, é o outro. O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você está? Me liga. Eu ouvi dizer que vai rolar um telô no violão ao vivo. Sim, vai sim. Fica esperando aí. O tilô. Vou voltar para casa tarde e hoje à noite. Pode pedir comida. Te vejo amanhã. Papai. Onde ele está? Onde ele está? Papai. Ai, chave, chave. Chave. Meu Deus. Aí está você. Sarah. Você está bem? Está. Alguém entrou aqui? Não. Quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você está me assustando. O que está acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá. Vem cá. Jimmy! Fique aí! Jimmy, estou a desampar! Meu Deus. Vamos. Vamos. Cara, está dando essas lagadas aí. Não sei por que, velho. Isso está quebrando a minha imersão. O que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, filha. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Não sei por que a metade das pessoas na cidade não vai conseguir. Dá pra gente ir. É, parece que eu estou logo assim. Vai acontecer o que ouve? Oi, Sarah. Como está aqui? Estou bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Eu sou o celular. Eu sou o rádio. É, estamos indo por aí. Há pouco, o doctor nunca lava a boca. Eu sei. O que? Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pegue a 71. Você vai lá. Certo. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigada Caramba Que coisa legal Para se dizer para uma criança Nossa, não dá para ouvir nada O que ele está falando, é muito baixo Dá para ouvir esse creque Como sabemos Disseram que são só as pessoas Dime não trabalhou na cidade Certo Dá para ouvir esse creque No ruído Eles têm um filho Nós também Nós temos espaço Dirige, Tommy Pare Você ouviu o que eu vi? Vai aparecer-nos alguém Devíamos ter ajudado Gente, pode voltar Mas que merda, cara Vem, mas que merda, cara Vamo 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 Caramba Vamo 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 Tentando Não podemos parar aqui, Tommy Mzą Não podemos parar aqui, Tommy Vamo Não! Se afaste, cara. Se afaste. Olha, estou bem. Mãe! Estou aqui. Estou aqui. Me dá a mão. Minha perna está doendo. Muito. Nós temos que correr. Vamos, querida. Segura-se! Eita porra! Paz de me empurrar! Tommy! Feche os olhos, meu amor. Meu Deus! Caralho, eu estou... Eu estou me empurrando! Porra! Mano, eu estou... A corredinha do Tommy, mano. Não! 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 Ali! Onde está no interior? Sai da frente, filho da puta! Caralho, mano. Ele realmente fica... Ele realmente está... É aqui, né? Não! Não, moleque, não! É aqui mesmo. Olha como eu sei do jogo. Olha como eu sou gamer. Ixi! Sai, caralho! O que é isso? Ele está bom! Estamos quase lá. Continua! Encontra uma saída! Um! Dois! Anda! Vai pra rodovia! Vai! Não consigo fugir! Tio Tommy! Encontra você lá! Rápido! Meu Deus, que horrível! Olha aquilo, Sarah! Olha ali! Estamos quase lá! Olha lá! Ai, meu Deus, que horror! Então não, relaxa! Então não, Sarah! Não tem ninguém, meu Deus! Não tem ninguém, meu Deus! Fih! Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí! Precisamos de ajuda, por favor! Pô! É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai! E o tio Tommy? Deixe você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor! Tem uma garotinha! Mas... Sim, senhor! Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda! Por favor, não! Ah, não! Sarah! Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei, querida. Eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Ok. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida. Por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah. Querida. Não faça isso comigo, querida. Não faça isso comigo. Vamos. Ah! Eu sei do céu! O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência e restringiu as viagens. A viagem é ter os centros de corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. A última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. Os rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram um nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Errodiram demonstrações após a execução de mais seis suportos, Vagalumes. Você nunca pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos Vagalumes. Sim, sim. Os vagalumes. Vinte anos depois e o cara envelheceu que nem vinho, né? O mosquito do caralho. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés, não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde tá escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Eu quero... Eu quero... Parece o lugar aqui que eu moro. Que lindo. Olha só, olha que arte. Como corre? É nóis, viu, gente? Obrigada pela fofoca. Nem prestei atenção. Queria fazer parte mesmo. Preda. Pri. Da. Cara, que sujeira, velho. Por que que os militantes não fazem limpeza aqui, hein? Todos os militantes ainda não fazem limpeza aqui. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Sim. Mandem. Vamos correr, vamos. Vamos correr. Corre. Ixi, ixi, o que que é isso? Caralho, Thes, olha isso aqui Você nem vai acreditar Ixi Eita Ah Caralho 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 Caralho, tem uma equipe de limpeza e nem para tirar aqueles lixos ali da nossa casa, da verde casa, né Nossa, tá muito baixo, o que que é isso? E o áudio tá tudo no máximo, velho Quer dizer, não tá no alto aqui, só que aí o... Não aumenta Ah tá, é pra eu ir Identidade O que vão fazer aqui? Tirei uma falta Certo, podem passar Ah tá, é L1 que corre Caralho, é L1 que corre e não... E não o gatilho Putz Tá Tá Eu tinha outra coisa aqui? Não sei Mano, não é possível que tá baixo aqui Áudio Volume É, tá tudo no alto, mano É, tá bugado, mano Que susto Que susto, parado Como tá o túnel do leste? Tá limpo Acabei de passar por lá, sem patrulhas Onde você vai? Visitar o Robert Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo Marlene? O que os facalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja Mandou, tá hein Não se mete em problema Os militares já vão entrar em ação É, a gente se vê Tamo junto, parceiro A gente se vê Nem deu um oi pra mim, arrombado O que acha disso? Não gostei É melhor encontrarmos ele antes dos vagalões Caralho Caralho Esse é o Robert, né? E aí E aí E aí Pesado Adoro televisão de cubo Ah, menino, eles podem olhar aqui rapidão Sem nada Ah, velho Tá lagando até aqui na gameplay É sério, mano? As mochilas estão aqui desde a última vez Que porra Que zoado Não tem muita munição Faça os tiros valerem a pena Não liga a luz Isso aí Dá um empurrão Dô Como? Ah, tá Tá pronto? Sim, senhora Sobe aí, cuzona Vamos Caralho Até isso é muito foda, né, mano? Toma cuidado Quando eu não tomo? É uma pegadinha Ih Ih Fica esperta, hein, menina Fica esperta Faz tempo que eu não venho aqui Parece que eu não Sou do tipo romântico Você é do seu jeito Eu não pareço romântico, não Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar Putz Ali, ó Achei Ótimo Crash pra cá Pressione o quê? Isso aqui? Isso aqui? Ah, tá Escadas e taubas Ah, foda-se Uma preguiça Pior que eu ia subir primeiro Eu ia subir primeiro, viu, menina Só pra te... Nada A gente peça pra melhorar suas armas Não Não quero não, tá? Ah, para de largar aí Caralho Porra Ah, tá Tem gente David e Michael vigiam Foda A gente tá pelo menos da milícia Vagalume Entendi Opa, bebê Cheguei agora Nossa Nossa As 8 e 16 Tá acompanhando, bebê? Sério Descemos por aqui Eu achei um Starag ali Opa Opa Cara Por que que tá travando? Ixi O corpo não é tão antigo É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos Acho que dá pra passar por aqui Vamos perto A porra Tudo bem? É O teto tá caindo Cuidado, hein Por aqui Mano, não sei se tá travando o meu PC Se é o seu, se é o PS4 mesmo Opa Opa, menino Opa Opa Mouse aí Caralho, atirei ali no... Atirei não Quase deu uma porrada ali no brother Caralho, tá travando muito, velho Vixe Esse aqui tá me dando medo, hein Tá me dando medo Eu tô jogando pelo PS4 Isso é mais assustador ainda Pfff Pff 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 Porra! Porra! Os ali tão comendo, não é só Será que tem alguma coisa aqui pra explorar? Não sei Nossa! Menina, eu quero muito explorar aqui, viu Espera aí um segundo Para eu saber o que tem aqui Tem vida, mas eu tô cheio já de vida Olha, mais munição, hein Calma aí, caralho Calma aí, porra Tá bom Sobe, Tei, sobe Explorei tudo aí já Pelo amor de Deus, eu quero sair desse lugar Tô travando tudo, eu não gosto Alguém aqui? Não O que é isso? Calma aí, eu não sei levantar Calma aí Porra! Toma, toma aí, com zero FPS, vai É isso aí, matamos todos A porra, velho Espero que sim Opa! Bilhete? Ei, irmão Nós éramos tão próximos Estou sentado do lado de fora das muralhas Sabendo que jamais verei o interior da zona Enquanto esperávamos o contrabandista Escutamos um esquadrão de soldados se aproximar Em pânico fugimos pra esse prédio Na expectativa de nos esconder deles Nenhum de nós percebeu os espor até ser tarde demais Estamos todos infectados Temos poucas horas, um dia no máximo Espero que o contrabandista ainda esteja vindo pra... Menos eu possa passar esse bilhete pra você Eu devia ter ele escutado e ter vindo com você pra zona enquanto podia Agora é tarde demais, cuide-se, Marta Tá no máximo? Então... Então, não tem qualidade É a qualidade padrão do console, entendeu? Tanto que nem aparece gráficos aqui, ó Só aparece jogo e... só E de resto é só isso, entendeu? De resto... Travar em 30 quadros? Deixa eu ver Trava mesmo, trava em 30 quadros mesmo É... Só tem isso, não dá pra mexer nos gráficos, mano Deve ser... deve ser problema do PS4 mesmo Eu acho que ele tá muito sujo, velho Vamos tomar um banho? E eu não sei quanto tá o FPS também Deve ser 60, o padrão é 60 aqui Tá bom, desculpa Eu tava explorando aqui o lugar Pra saber se... tinha algo Eu cuido disso Tem, perdoa até isso A prancha caiu Caiu O problema... O problema... O problema desse FPS é quando eu estiver no... No combate lá e... Eu vou tomar no meu cu A prancha... Nossa, aqui é prancha, velho É... Aqui, passa ela pra mim Prancha Prancha É meio pesada Acho que eu aguento Ok E como eu subo, Tess? Aqui é Aqui mesmo Oxe Nem fez barulho Olha isso O jogo falho Ué Não entendi o que tava aparecendo ali Uh! 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 Caralho Batei a cabeça aí, meu amigão Meu pau na tua mão Calma aí, Thay, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Tem não, viu? Meu Deus Caralho Caralho Não tem nada, velho Pega essa munição A gente vai precisar E munição Ah, tá Hmm Ei homenzinho Olha se o perigo passou Sem soldados, nenhum dos homens do Robert É homenzinho É homenzinho Vai deixar mais interessante Tô pronto Vamos? Vamos Calma aí Que venta Vem Vamo Que venta Vamos Tocou Pronto O que é isso? Acaba com a raça dele Acaba com o filho da puta Eita porra É melhor se defender Eu ajudo Onde eu achei que vai Ali Ai desculpa Eu não percebi que estava muito bem Cuidado Levanta Levanta Nem pergunta Caralho que brutos né Muito bruto Ah ta Hmm Vamos Ted Apressa o passo ai Ih Deixa a gente passar Que droga Eita Tá pronto Eu cubro você Aponta pra eles Tá Errei Foi mal ai Vai Opa Maus Olha a cabecinha Ah Irmão não pode Tem munição ai não Tem munição ai não? Tem munição ai não? Como ele conseguiu todos esses caras? Uma coisa que o Robert sabe fazer É dar cheque Zimbrão Ixi Que cuzão Muita mira papai Só capa Só capa Só capa Só capa E puxa eu ai Caralho Caralho Tess Você não quer me carregar não? Uma preguiça de andar Eu to velho né? Ele ta com uns cinquenta anos né? Quantos anos a Tess tem? Eu nunca parei Nunca parei pra pegar essa informação Ixi Dificidade Tá bom Custividade Estou tentando andar E o jogo não me deixando andar Tá bom Tô indo Tutorial desbloqueado H Ah tá Tá bom Eu já aprendi isso tá jogo Não precisava de Não precisava que você me ajudasse Nossa que Eita porra Caralho Tess foi mal eu não vi Ainda bem que esse cara é ruim Esse cara é ruim não Esse cara não Ele tem algum problema na cabeça mano Caralho o cara não me viu velho O cara não me viu e eu quase já Quase fiz merda O cara não me viu e eu quase já Quase fiz merda O que é isso eu não pôr E dropou uma chave aqui ó Os NP cegos né velho Os NP cegos né velho Os NP cegos né velho Difícil isso não teria acontecido Isso não teria acontecido Ah to com vida já Ah é isso né? Não tem mais nada não Opa Não tem mais nada não Ai eu não é ouvida Tudo bem, tudo bem Ayumi E você? Tudo bem? Joel Joel Opa 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 Lá Opa Jogando no easy? Que easy ou vagabunda? Tô no normal velho Será que vai dar ruim? Não, não. Eu posso arrastar ele. Vem aqui, hein? Fica calmo, hein? Relaxa aí. Relaxa aí. Relaxa a pica. Ih, eu não consigo mais ver. Teste, fodeu. Aqui acabou. Não, deixa eu ficar com a arma. Ficar com a arma para desencargo de consciência. O outro menino ali sumiu, né? Ah, ele ali. Nossa, mas caralho, é muito longe. Ele não consegue ver de muito longe, mano. Ih, tem uma menina ali em cima. Será que ele vai ver? Nossa, uma cacetada. Tem vários homens. Vem aqui. Relaxa aí. Relaxa. Não, tem uma calma você, meu parceiro. Tem munição aí? Não tem porra nenhuma. Assim, são tudo ruins, velho. Tudo pobre de munição. Calma aí, sai da frente. Tá, tem ali. Tem ali, tem outros meninos ali na frente dele, não é não? Meu Deus do céu. O que? Tem não. Tem ninguém. Opa! 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 Toma! Caralho, isso que não pode. Tem mais? Tem. Tem. Opa! Essa minha vontade louca de dar a HS vai me tomar no meu cu. É nada, minha, tá de boa. É nada, minha, tá de boa. Isso. A faca é uma mesma exclusivamente... Cultiva que permite matar inimigos mais rápidos e silenciosa. Tá. Tá, quando eu pegar o menino vai aparecer quadrado e triângulo, né? Agora. Pode querer. Calma aí, tá? Acho que eu tô sem vida. Cara, mas tá travando. Eu tô triste. Tá travando no combate. Eu vou tomar no cu, velho. Não tinha vida por aqui? Não tinha, não. Eu tô louco. Eu só tô com... Só tô com o kit. Só tô com o kit. Eu não quero usar esse kit ainda. Nossa. Olha o garoto. Fiquei na puta metido. Vamos acabar com isso. Tá. 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 No norte, perdemos nossos contatos no sul. Não sei quem sou eu. Sim, eu sei. Opa. Aqui ele tá sozinho, hein? É, com mais uma faca. O quê? Tem alguém vendo? Tem não, caralho. Não fode. Nossa, que susto, velho. Nossa, o alcance da minha audição é muito... É muito... Muito minúscula, velho. Eu posso pegar esse aqui? É, mas a gente ir pra lá. Menino, você pode virar aí? Fica descosta aí. Tá. Vira, menino. Vira. Vira, tio. Tess, fodeu. Meu Deus, ele tá vindo pra cá. Meu Deus, os dois... Puta que pariu, Tess. Ai, ele viu o corpo. Olha que perigo, velho. Olha que perigo. Cadê o outro? Cadê o outro? Caralho, tô cheio das facas. Brinca. Brinca, tropa. Brinca. Cadê o último? Só resta o último. O último de nós. Caralho. Essa eu pensei, viu? Nossa. Olha como eu fui sagaz nessa. Olha como eu fui pespicar. Oxe, tem outro? Caralho, não tem? Dormiu, dormiu, passou. Não dá pra subir? Então, é que ele tá de frente aqui, né? Calma aí, eu tenho uma coisa. Toma. Otário, estúpido. Caralho, matei todo mundo furtivamente. Ninguém mais conseguiu essa proeza que eu só... Só eu tenho. Meu Deus. Pega a arma. Piada puta. Vamos, Terry, vamos. Caralho, cadê a música? Cadê a música de tensão? Ixi, não é aqui não, Terry. Fudeu. Olha que safado. Caralho, três FPS. Tess. Não, não é. Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É, claro, mas é complicado, tá bom? Olha, me escutem. Eu, eu tenho... Ah! Ah, merda. Ai, para, 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 para! Para de se contorcer. Estava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Colher, não é que... Quem está com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Eu devia... Ah! Ah! Desgraçado! Quem está com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica para eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está. A rainha vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso. E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Tchau. 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 Tchau.